Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, Senhor, tem piedade de nós. Santo Miguel, Senhor, tem piedade de nós. Santos Anjos de Deus, Senhor, tem piedade de nós. São João Batista, Senhor, tem piedade de nós. São José, Senhor, tem piedade de nós. São Pedro e São Paulo, Senhor, tem piedade de nós. Santo Amém, Senhor, tem piedade de nós. São João, Pogai por nós. São oenço, ó Pai por nós Salva-se eterno a infelicidade, ó Pai por nós Santa Inês, ó Pai por nós São o memório, ó Pai por nós Santa Inês, 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 ó Pai por nós Amém. 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 Amém.